Vamos a ter aixar, aleluia, glória, aleluia! Aleluia, glória, aleluia! A verdadeira paz só tem a fé que já conhece Jesus. O sentimento abastece hoje, vivendo nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece Jesus. Aleluia, aleluia! A alegria está no coração que já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem a fé que já conhece Jesus. O sentimento abastece hoje, vivendo nosso Senhor. O sentimento abastece hoje, vivendo nosso Senhor. Aleluia, aleluia! O sentimento abastece hoje, vivendo nosso Senhor. O sentimento abastece hoje, vivendo nosso Senhor. O sentimento abastece hoje, vivendo nosso Senhor. A verdadeira paz só tem que já conhece Jesus. O sentimento abastece hoje, vivendo nosso Senhor. A verdadeira paz só tem que já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem que já conhece Jesus. Amém. 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 Mão profunda de que...